O Mundo debata neste momento as grandes questões relacionadas com as mudanças climáticas na COP21, acima do clima das Nações Unidas. A Euronews conversou com o presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim. O Banco Mundial tem novos planos para a África. Quais são esses planos? Bem, em primeiro lugar, é preciso conseguir 16 mil milhões de dólares para ajudar a África durante os próximos quatro anos, até porque precisamos de construir um continente africano mais forte. Por exemplo, a África está a perder terra arável e a passar por todo um processo de desertificação, pelo que queremos apoiar o desenvolvimento do que se conhece como o Muro Verde. Queremos desenvolver um Muro Verde que proteja a terra arável existente dos aumentos de temperatura do planeta, isto em caso de fenómenos climáticos extremos. é preciso também entender em que situação nos encontramos em relação à nossa capacidade de adaptação às mudanças climáticas e em relação ao desenvolvimento de uma agricultura mais forte, com mais capacidade, com mais infraestruturas. Isto também é importante, mas não só. Falamos também de cidades mais limpas, mais amigas do ambiente. Temos de usar toda a informação disponível para ajudar o continente africano a desenvolver-se. Queremos também desenvolver o uso de energias alternativas e renováveis. Isto nem sempre acontece, até porque não há recursos financeiros. Temos de encontrar formas de financiar eficazmente estas energias renováveis. Por que este foco no continente africano? Estávamos preocupados, tal como estavam os países africanos, que os debates desta cimeira do clima fossem apenas sobre a necessidade de reduzir as emissões de dióxido de carbono, isto para benefício dos países ricos. Mas os países pobres também quiseram ser tidos em conta, e até porque sofrem muito com a poluição provocada pelos países mais ricos e mais desenvolvidos. Se assim é, penso que poderemos encontrar soluções positivas para a África nestes encontros. É preciso um compromisso efetivo para ajudar a África a adaptar-se às mudanças climáticas, ao mesmo tempo que nos preocupamos também pelo seu desenvolvimento. É uma região que tem vindo a crescer de forma muito rápida, embora limitada pelo acesso à energia. Temos de encontrar soluções energéticas mais limpas, o que não vai ser fácil, mas temos a tecnologia e os fundos para isso. Fala de 16 mil milhões de dólares. Onde vai buscar esse dinheiro? Um terço desse dinheiro virá do Banco Mundial, ou seja, cerca de 5,7 mil milhões de dólares. Mas uma vez que muitos países têm projetos para a região, penso que deverão também ajudar. Todos deverão ajudar e apoiar o nosso plano. Está otimista? Absolutamente. Falemos da economia mundial. Que expectativas têm para 2016? O crescimento volta a decepcionar. A única economia avançada que parece crescer são os Estados Unidos da América. Mas talvez o Banco Federal venha a subir as taxas de juros, já agora, em dezembro. Por outro lado, observamos uma importante fuga de capital dos mercados emergentes, pelo que a procura de fundos do Banco Mundial aumentou bastante. Temos de dar resposta aos bancos que deixam os mercados emergentes com mais fundos. Tudo isto se passa num período difícil, mas é, por outro lado, uma oportunidade para encontrar novas formas e novas oportunidades de investimento nos países emergentes, como nas energias renováveis, por exemplo. Esperamos um crescimento mais baixo nos mercados emergentes, como é o caso da Rússia e do Brasil. Como descreveria a economia atual, em poucas palavras? Frágil a recuperar ou mais forte? Diria apenas decepcionante. Os mercados emergentes encontram-se na mesma posição em que se encontravam no fim dos anos 90 ou nos anos 80 e os seus bancos centrais continuam muito dependentes. Esperamos, por outro lado, que estes mercados emergentes, que lideraram o crescimento entre 2008 e 2014, diminuam o seu ritmo de crescimento este ano, uma vez que os preços das commodities continuarão baixos no próximo ano. Que conselho daria aos líderes mundiais em relação aos próximos meses? Com as possíveis mudanças que possam vir a ser feitas pela Fed norte-americana, todos os líderes deverão pensar seriamente nos seus orçamentos de Estado e nas suas economias nacionais. Muitos países enfrentam reformas estruturais que deveriam ter sido feitas há muito tempo. Deveriam melhorar a legislação empresarial e investir na educação. Temos vindo a dizer isto há já muito tempo. Os países em desenvolvimento deverão ter em conta o tipo de políticas públicas que implementam e como as implementam, pois das suas ações dependerão a entrada e a saída de capital nas suas economias. Deverão também preparar-se para um próximo ano possivelmente mais complicado no plano económico. Prepare. Prepare for what could be more difficult conditions over the next year or so. Mr. Kim, thank you. Thank you.